Uma indústria automobilística mais competitiva e tecnológica. Empresas multinacionais já anunciaram investimentos de mais de 8 bilhões de reais desde a criação do Inovar Auto em janeiro deste ano. O programa incentiva a inovação no país. Entrevistadores do IBGE já estão nas ruas, coletando dados para a pesquisa nacional por amostra de domicílios. Mais de 150 mil casas vão ser visitadas. E começam os encontros municipais que antecedem a Conferência de Proteção e Defesa Civil. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Catadores de material reciclável encontram no lixo recursos para garantir o sustento das famílias e ainda ajudam na preservação do meio ambiente. Lançada a campanha para conscientizar o motorista sobre o perigo de dirigir e falar ao telefone. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 11 motadoras multinacionais de automóveis já aderiram ao Inovar Auto, criado em janeiro deste ano. Em quase um ano, o Programa de Estímulo à Produção de Veículos já trouxe investimentos de mais de 8 bilhões de reais para o Brasil. O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Inovar Auto, faz parte do Plano Brasil Maior, que busca fortalecer a indústria nacional. 11 montadoras multinacionais já aderiram ao Inovar Auto. O investimento anunciado por essas empresas passa dos 8 bilhões de reais. O novo regime automotivo começou em janeiro deste ano e vai até 2017. A ideia é produzir carros mais econômicos e com mais eficiência energética, além de aumentar a exportação de veículos do país. Significa não só ter um veículo de qualidade e eficiente, onde a tecnologia está embutida, mas significa que a gente trouxe para o Brasil a capacidade de produzir peças, componentes com maior tecnologia. Já são 13 importadores habilitados, 21 fabricantes que já estavam no Brasil e 12 novos projetos, tanto de fábricas quanto de novos modelos para a fabricação no país, o que representa uma ampliação de 500 mil unidades produzidas por ano. A expectativa é que o programa ajude a criar mais de 3 mil empregos diretos nos investimentos anunciados até agora. O emprego da montadora chama os empregos nos sistemistas e nos fornecedores nos seus vários níveis. Então, a cadeia produtiva que engloba o setor de autopeças, de ferramentarias, de moldes, de pneus, enfim, todos ganham em termos de emprego e de aumento da capacidade de produção também. Para as empresas participantes do Inovar Alto, os benefícios incluem incentivos tributários, como a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A vantagem do Inovar é a previsibilidade, a indústria como um todo sabe o que tem que fazer, as metas que devem ser atingidas. Acho que todos ganham, a indústria ganha, o trabalhador ganha com um emprego com mais tecnologia, o consumidor ganha com um produto melhor, mais eficiente, e o país como um todo, né, vai ganhar. Os entrevistadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, já estão nas ruas de todo o Brasil. Mais de 150 mil domicílios estão sendo visitados para responder questões como renda familiar, alfabetização e saneamento básico. Uma das novidades deste ano é o acesso à internet pelo celular e a recepção digital dos aparelhos de TV. A gente está realizando uma pesquisa nacional por amostragem domiciliar, alguns domicílios aqui foram selecionados para pesquisa, eu queria saber se tem alguém em casa. E assim começa mais um dia de trabalho do André. O morador do Distrito Federal é um dos 2 mil entrevistadores do IBGE que estão trabalhando na coleta de informações para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. As pessoas têm recebido bem a gente e a pesquisa é rápida, dura mais ou menos de 10 a 15 minutos por morador e o morador pode responder pelos outros do domicílio. As questões dizem respeito, por exemplo, à estrutura da casa do entrevistado, como o número de cômodos e eletrodomésticos, além do acesso a saneamento básico. Também são feitas perguntas sobre o nível de escolaridade e de renda do morador. A PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, é a pesquisa do IBGE que produz mais indicadores sociais. Ela tem uma série histórica, ela é feita desde 1967, então ela tem uma carga de informação muito grande. Ela é feita anualmente, visita vários domicílios, então a diferença dela é essa questão realmente de produzir indicadores sociais e é uma pesquisa bem completa. A coleta de dados da PNAD se encerra no fim do mês de dezembro e as informações vão ser divulgadas em setembro do ano que vem. Mais de 150 mil municípios estão sendo visitados em todos os estados do país. Neste ano, a pesquisa traz novidades. Pela primeira vez, o IBGE fez uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para investigar como anda a alimentação dos brasileiros. Além disso, os moradores vão ser perguntados sobre o acesso à internet pelo celular e por tablets. Essas informações vão ajudar no desenvolvimento do Programa Nacional de Banda Larga. Os entrevistadores ainda vão questionar se os aparelhos de TV têm recepção digital. A intenção é verificar o acesso à recepção do sinal digital em domicílios para futuramente haver o desligamento do sinal analógico sem prejuízo à população. O jornalista Gilberto Fernandes foi selecionado para participar da pesquisa e levou alguns minutos para responder o questionário. Não custa nada receber o entrevistador. Você perde alguns minutos e ganha muitos anos para frente. 217 mil famílias já foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Melhor. Lançado em junho pelo governo federal, o programa ajuda os beneficiários do Minha Casa Minha Vida a mobiliar a casa própria. O valor contratado já ultrapassou um bilhão de reais. A linha de crédito do governo federal oferece condições especiais de financiamento para que os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida comprem móveis e eletrodomésticos. Recentemente, o governo ampliou o hall de produtos que podem ser adquiridos, incluindo tablets, forno micro-ondas e móveis para cozinha. As famílias interessadas podem fazer a contratação pelo telefone 0800 726 8068 ou nas agências da Caixa. O orçamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, terá um valor recorde para o próximo ano. São mais de R$ 72 bilhões que poderão ser usados para financiar a compra de imóveis, obras de saneamento básico e infraestrutura. Novas regras vão facilitar e dar mais agilidade aos pedidos de mediação de conflitos trabalhistas. Agora, os pedidos de mediação coletiva de conflitos trabalhistas poderão ser feitos de forma mais rápida pela internet. Sobre o assunto, eu converso com Mauro Rodrigues de Souza, do Ministério do Trabalho e Emprego. Coordenador, o que muda com essa nova medida? Bom, o Ministério do Trabalho sempre teve um papel de agente mediador das relações trabalhistas entre empregados e empregadores. Seja na solução de conflitos, como por exemplo uma greve, seja na mera rotina dessas relações, como por exemplo na assinatura de uma convenção coletiva de trabalho. Esse processo facilita em muito essas relações, inclusive diminuindo a judicialização de processos. E agora, a grande mudança é que esse processo ficou mais facilitado porque as solicitações podem ser feitas pela internet. Quais são os benefícios para empregadores e trabalhadores? Bom, o benefício, o grande benefício é que o processo ficou mais transparente. Aquelas pessoas afetadas, seja no âmbito de uma empresa, seja no âmbito de um empregado, todas aquelas pessoas que orbitam em torno daquele acordo, daquela mediação que foi feita no Ministério do Trabalho, eles vão ter acesso não somente à ocorrência da mediação, como também o produto da mediação, que é o acordo que for feito no âmbito do Ministério, que também vai estar disponível no site do Ministério, através de um sistema próprio, que é o sistema mediador. Que, aliás, esse sistema, ele já existia antes com a finalidade de registrar todos os instrumentos pactuados no Brasil por entidades sindicais representativas, tanto de empregados, tanto de empregadores. A diferença é que agora, também as mediações terão as suas atas publicadas e as agendas estarão disponíveis, o que vai tornar prático, transparente e muito mais fácil o processo. E como as entidades podem solicitar agora a mediação de conflitos? Podem solicitar através de qualquer computador, acessando o site do Ministério do Trabalho. A única questão que tem que atentar é que, quando a mediação ficar limitada a um Estado da Federação, ela deverá ser solicitada para a Superintendência Regional do Trabalho local. Quando ela envolver mais de uma unidade da Federação, ou que ela seja uma entidade de âmbito nacional, ela será feita aqui mesmo, em Brasília, na sede do Ministério do Trabalho. Muito obrigada, coordenador. Lembrando que o site do Ministério do Trabalho é o www.mte.gov.br. A produção da indústria brasileira cresceu no mês de setembro. Os números são do IBGE. A produção industrial avançou 0,7% em setembro na comparação com o mês de agosto. Já em relação a setembro do ano passado, a produção na indústria teve alta de 2%. 13 dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE registraram aumento na produção. O setor que mais puxou o crescimento foi o de veículos automotores, com alta de 6,2%. O setor de vestuário e acessórios teve queda de 10%. Considerando os nove primeiros meses de 2013, a atividade industrial cresceu 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Uma pesquisa do IPEA traçou o perfil dos catadores de material reciclável. O retrato do setor mostra que esses profissionais ganham acima do salário mínimo. Material reciclável e reutilizável. É o que se vê por todos os cantos, na sede da cooperativa de materiais reaproveitáveis, a Copa Amare. É a primeira organização do tipo no país, fundada em 1989. 24 cooperados trabalham aqui, embaixo do viaduto do Sumaré, zona oeste da capital paulista. Eduardo é um deles. Já tem 23 anos de profissão como catador. Eu vim para cá numa situação difícil, sem perceber, dar conta também da importância que eu estava fazendo. As questões do meio ambiente se agravaram aí, né? E nós, catadores e catadoras, fomos se apressuando no conhecimento da questão, não só da categoria, como da questão do meio ambiente. Maquinário, veículos, proteção contra incêndio e equipamentos de proteção individual foram doados por meio de uma parceria com o governo federal. O material chega de várias maneiras. A cooperativa é um ecoponto, onde a comunidade pode deixar materiais recicláveis, reutilizáveis e eletrônicos. A coleta seletiva é feita com veículos próprios, que percorrem as ruas da região e passam por casas, condomínios e empresas. Depois que o caminhão chega aqui na sede da cooperativa, todo o material passa por um processo de seleção. Papéis, vidros, metais e plásticos são separados e tratados antes de serem comercializados. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, existem mais de 380 mil catadores em todo o país que fazem esse trabalho. Dão uma nova função, aquilo que aparentemente não tinha mais utilidade, geram renda e ainda ajudam a preservar o meio ambiente. O IPEA traçou um mapa da situação social dos catadores de material reciclável e reutilizável no país. E teve como base as informações do Censo Demográfico de 2010. Dos quase 390 mil catadores, 161 mil estão no Sudeste. O Estado de São Paulo responde por 20% do total nacional da mão de obra nessa área. Negros representam 66% do total, ou seja, 2 em cada 3 catadores são dessa população. 93% dos catadores trabalham em áreas urbanas. A renda média fica acima do salário mínimo. Em 2010, o mínimo era de 510 reais, enquanto a renda dos catadores era de 571. As políticas visam, primeiro, a retirada dessas pessoas do ambiente indigno do trabalho nos lixões. E para isso, nós estamos trabalhando com o fechamento dos lixões até o ano que vem. A qualificação dessas pessoas, a criação de cooperativas e que possam participar, junto às prefeituras, da realização da coleta seletiva de resíduos sólidos. Trabalho que deve ser cada vez mais valorizado. Nós entramos em uma questão de conquista, né? Porque muitos viam o catador de outro jeito. E nós, catadores, começamos a entrar nas políticas, né? Porque foi uma coisa de conquista e uma coisa que nós já estávamos dentro dessa política. Eu tenho muito orgulho. Sou catador até morrer. Uma campanha quer conscientizar o motorista sobre o perigo de dirigir e usar o celular ao mesmo tempo. Dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo. Nas ruas das cidades e em estradas do país, uma prática cada vez mais comum. Tem hora que não tem como, tem que atender. No entanto, essa atitude adotada por muitos motoristas traz vários riscos para todos. E a maioria das pessoas sabe disso. Eu estou errado. Me desculpe. Inclusive, já até bati o carro por causa do celular. Além de colocar a própria vida em risco e a de outras pessoas, quem usa o celular enquanto dirige está cometendo uma infração média de trânsito e está sujeito a multa de R$ 85,13, além de levar quatro pontos na carteira. O motorista que causar um acidente causando a morte de alguém e estar usando o celular é considerado como um crime doloso. Pode, inclusive, ensejar a condenação num júri popular até seis anos de prisão para o condutor que causar um acidente no uso do celular com vítima fatal. Para conscientizar motoristas sobre esses riscos, o Ministério das Cidades lançou a campanha de conscientização Parada Celular 2013. A campanha será exibida em emissoras de rádio e televisão e veiculada em revistas, jornais, portais de internet e redes sociais durante um mês. O Parada é um pacto pela vida e foi o compromisso que o Brasil assumiu com a ONU de reduzir em 50% dos acidentes com óbitos no país. Teremos que ter a consciência de que essa questão do celular é essencial para se atingir essa meta. Nós vamos trabalhar com que isso seja também uma forma de coibir esse tipo de extração, evitar mortes e corroborar para que no final nós tenhamos alcançado essa meta preconizada junto à OMS. A campanha alerta ainda que o risco de atender o celular durante a execução de ações cotidianas em algumas profissões não é diferente de usar o aparelho no trânsito, já que também pode causar acidentes e até morte. Ninguém faz isso. Até 31 de dezembro serão realizadas etapas municipais para a 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, que acontece em Brasília em maio do ano que vem. Sobre o assunto, o repórter Paulo La Sálvia conversou com Armin Augusto Brau, diretor do Ministério da Integração Nacional. O tema desta 2ª edição da conferência é Proteção e Defesa Civil, um novo modelo para o sistema nacional. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é o diretor de minimização de desastres do Ministério da Integração Nacional, Armin Brau. Diretor, as etapas municipais antecedem as estaduais. Elas ocorrem a partir deste mês de novembro. Por que começar pelos municípios? É nos municípios que ocorrem os desastres naturais e eles têm que estar preparados para enfrentar essas possibilidades de desastres? Isso. A Defesa Civil dos Municípios é o órgão mais importante do nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. É no município que o desastre acontece e é lá que tem que ser feita uma proteção, uma gestão de riscos mais adequada de forma a se garantir a proteção daquela população com ações principalmente de prevenção e preparar também a população a como agir em caso de desastre. Então nós fomentamos a realização dessas etapas municipais para que nós podemos discutir o sistema da Defesa Civil nos municípios e que de lá saiam as principais propostas a serem encaminhadas para as etapas estaduais, posteriormente para uma etapa nacional. Como que os municípios estão se preparando para essa segunda conferência? Bom, vários municípios já estão organizados. Nós temos um trabalho de mobilização junto a esses municípios e os municípios já estão reunindo a sociedade civil no âmbito municipal para que, junto com a sociedade civil, o governo, os órgãos da universidade, dos conselhos de classe e a população de maneira geral, possa contribuir e nos auxiliar nessa conferência nacional. Agora, além das etapas municipais, tem também as etapas estaduais que vão ocorrer o ano que vem. Agora, uma novidade nessa segunda conferência em relação à primeira são as etapas livres e as virtuais que vão ocorrer pelas redes sociais. Por que a inclusão dessas duas novas versões de etapas? Nós temos que estar abertos a escutar a população. Muitas vezes, um determinado segmento não consegue se fazer representar numa etapa municipal ou numa etapa estadual de uma conferência. Então, nós estamos promovendo as etapas livres de forma que a população, os diferentes segmentos da sociedade, que tem algo a levar, que tem algo a propor ao governo federal, que tem algo a propor no tema da defesa civil, possam organizar suas etapas e fazer suas diretrizes, fazer as suas vontades, os seus pleitos chegarem numa etapa nacional e serem discutidos num evento nacional. E as etapas virtuais, acompanhando a modernidade dos dias de hoje, de facilitar essa comunicação através de redes sociais, através do ambiente virtual. Isso nós acreditamos que vai facilitar a discussão e vai enriquecer essa discussão em torno da proteção civil no Brasil. Uma das ideias da segunda edição da conferência é discutir a implantação da política de proteção e defesa civil? Exatamente. Nós precisamos estruturar bases para essa política nacional de proteção e defesa civil. E, ao invés de discutir a criação dessas bases dentro de escritórios, dentro de birôs, nós queremos fazer isso escutando a população. Nós queremos escutar o que a população necessita, o que ela precisa, o que os municípios precisam, a sociedade civil, as universidades, os conselhos de classe. Ou seja, a sociedade, de maneira geral, vai fazer com que seus pleitos cheguem numa etapa nacional de uma conferência e, a partir daí, nós podemos discutir a implementação de uma política nacional de proteção e defesa civil que consiga levar o mais importante, que é a proteção da população, frente a catástrofos. Muito obrigado pela entrevista. Quem conversou com a TVNBR foi o diretor de Minimização de Desastres do Ministério da Integração Nacional, Armin Brown. O público infantil tem mais um espaço para aprender como ser cidadão. O Portalzinho da Criança Cidadã ensina com muito bom humor os princípios de ética e cidadania. A iniciativa é da Controladoria Geral da União, a CGU, que é o órgão responsável por controlar o uso do dinheiro que o governo arrecada com impostos. O Portalzinho traz uma série de atividades para a criança aprender, brincando, quais são os direitos e deveres de todo cidadão. No jogo da merenda, os pequenos devem identificar tudo o que não pode estar na comida servida na escola, como alimentos estragados ou insetos. No jogo da lia, o objetivo é ajudar a ciclista a desviar dos buracos na rua e conseguir assinaturas para um abaixo-assinado. Os quadrinhos falam sobre ética na escola, explicam o que são os poderes executivo, legislativo e judiciário e falam sobre eleições. Tem ainda informações sobre concursos promovidos pela CGU, um canal para o professor com sugestões de livros e vídeos que podem ser usados em aulas para crianças e adolescentes e um espaço em que meninos e meninas podem contar as próprias experiências. As noções de cidadania e o incentivo para que as crianças participem da solução de problemas do dia a dia ajudam a formar adultos mais conscientes. Mas a ideia da CGU não é apenas trabalhar de olho no futuro. O Portal quer fornecer a meninos e meninas instrumentos para que eles, no presente, cobrem o respeito aos direitos e o cumprimento dos deveres de todo cidadão. A gente não pode olhar para a criança pensando só no cidadão do futuro. Ela já é o cidadão de hoje, ela participa, ela está antenada, ela conhece todos os meios de comunicação, ela interage com eles, ela sabe que a merenda dela pode ser boa, pode ser ruim, a escola pode estar bem aparelhada ou mal aparelhada e ela percebe que ela pode participar desse processo, interagindo, criando um gremio escolar, fazendo um abaixo-assinado. É esse tipo de provocação, através das situações lúdicas que a gente apresenta, que a gente coloca no site para a criança poder interagir na sociedade como um ator participativo. Uma viagem no tempo por meio de livros raros e antigos. Uma amostra no Ministério da Justiça traz publicações que marcaram época. Em tempos de tablets e leitores digitais, que tal conhecer um livro de 1496? 48 obras raras editadas em latim, francês, italiano e português estão expostas no Ministério da Justiça. A amostra fica aberta ao público até 14 de novembro. Entre os temas dos livros estão história, direito e religião. Há, por exemplo, uma bíblia de 1746, publicada em latim, e uma edição manuscrita de Lusíadas de Camões. Os livros pertenciam ao ex-ministro da Justiça, Afonso Pena, e foram doados pela família do político mineiro na década de 70, depois da morte dele. Elas são realmente bastante valiosas e a exposição tem que ser muito cuidadosa, porque elas não podem ser microfilmadas, não se pode bater uma foto com flash. Cada livro conta uma história e esta exposição revela as histórias por trás dessas publicações. É uma oportunidade de viajar pelo tempo e conhecer obras que raramente são expostas ao público. É uma experiência única. É uma viagem excepcional. A exposição de livros raros do Ministério da Justiça é aberta ao público e funciona das nove da manhã às cinco da tarde, de segunda à sexta-feira. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A NBR, a TV do governo federal.